Aplausos Custa caro imitar Icaro e não se esborrachar no chão como um otário? Icaro, meu caro, desista desse sonho absurdo! Vamos percorrer o mundo sem querer se faça? Mas Icaro não esmurece e investe persistente na sua louca aventura. Está decidido, despreza chão e buleiro, quer do vento ser companheiro, parte para sua insanidade! A palma do nada!